Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional, sábados vamos falar a respeito da nossa estratégia de médio prazo rastreador de tendências. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Lembro, pessoal, como vocês viram que nós estamos em temporada de Black Friday, caso vocês queiram comprar um dos nossos produtos com 30% de desconto, vou deixar o cupom aqui na descrição e lembro também que a estratégia que a gente vai ver hoje do rastreador faz parte do nosso produto Full Trader. No final do vídeo eu volto para falar a respeito dele. Como eu comento sempre, pessoal, eu sou suspeito para falar a respeito dessa estratégia do rastreador, em torno de 40% do patrimônio da minha família está nessa estratégia e é bacana porque é uma estratégia que visa unir análise técnica com análise fundamentalista. Então o pessoal da análise fundamentalista faz uma seleção daqueles ativos que são interessantes ou em termos de recuperação ou empresas que podem performar bem nos próximos meses e o pessoal da análise técnica define o ponto de entrada e de saída através dos gráficos. Normalmente eu trago alguns ativos, peço para o pessoal da análise separar alguns ativos para passar para vocês. Dessa vez eu quero mostrar uma operação, a gente vai falar um pouco mais a respeito da empresa também, e aí nas próximas semanas a gente vai vendo na prática como a operação vai desenvolver dando resultado negativo ou dando resultado positivo. Então no caso, a ação que a gente vai ver hoje é a Panvel, pessoal, para quem não conhece a Panvel, é uma das maiores redes de farmácia do Brasil, eles têm mais de 450 lojas distribuídas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, são poucas lojas em São Paulo, a maior parte são nos outros estados. Eles têm uma participação relevante de mercado, pessoal, principalmente na região sul, em torno de 24% market share, 35% no Rio Grande do Sul, 11% em Santa Catarina e 10% no Paraná. A estrutura da empresa é interessante, além dessa questão das lojas, eles têm uma boa estrutura de distribuição, hoje são dois centros de distribuição, sendo que só na região sul eles atendem mais de 7 mil clientes. Esses dois centros também ficam localizados no Rio Grande do Sul, um em Eldorado e outro na cidade de Passo Fundo. Além disso, eles têm o LIFAR, que é o Laboratório Industrial Farmacêutico, que produz medicamentos, alimentos e cosméticos. A Panvel é uma empresa pioneira nos produtos de marca própria, hoje são mais de 700 produtos e, além disso, eles trabalham com terceirização. Então, eles fabricam hidratantes, bronzeadores, perfumes para outras lojas, como, por exemplo, Renner, Riachuelo e assim por diante. A empresa, nos últimos anos, passou por um processo profundo de melhoria em termos de governança, eles conseguiram promover liquidez para as ações também, isso o desdobramento acabou ajudando. E para quem acompanha o site, para quem acompanha a empresa, foi perceptível a melhoria, principalmente nos últimos trimestres, e recentemente eles fizeram uma oferta de ações, o que deu um reforço importante de caixa para a Panvel. Além disso, como nós vimos na crise, o setor é bastante resiliente, além disso tem a questão do envelhecimento da população, e o brasileiro é um povo que consome muito remédio, consome muito produto de higiene e beleza, então é um negócio interessante por esse sentido, apesar de ser um negócio que tem muita concorrência, e normalmente é um negócio de margens mais baixas. Por outro lado, tem avenidas de crescimento importante, além da questão da digitalização, nós temos a questão que o mercado hoje é muito fragmentado, quando a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, as três maiores redes representam 76% do mercado, no Reino Unido as três maiores 92%, e aqui no Brasil só 28%. Então, aquela empresa que não crescer, ela vai ficar pelo caminho ou pode ser comprada por outras empresas, e além disso a gente entende que vai haver um movimento de interiorização no mercado, já que hoje, quando a gente pega, por exemplo, as empresas que fazem parte da Abrafarma, em cidades grandes, metrópoles acima de um milhão de habitantes, a Abrafarma tem 61,5% do mercado, tanto que a gente olha nas cidades grandes, parece que só tem as mesmas redes de farmácia, e a gente vai indo para cidades menores, e aí as farmácias independentes têm uma participação maior, tanto que a gente pega em cidades de 300 mil até um milhão de habitantes, a participação da Abrafarma cai de 61% para 50%, para cidades de 50 mil até 300 mil habitantes cai para 39%, e para cidades menores do que 50 mil habitantes cai para 8,9%, então existe uma avenida de crescimento também no interior. Então é um ativo interessante nesse sentido, e posteriormente, depois do pessoal encontrar esses ativos interessantes por análise fundamentalista, o pessoal da análise técnica define no gráfico o momento de compra e o momento de venda. Lembrando que o gráfico é um grande facilitador, principalmente para apontar o momento de venda dos ativos. E aqui no caso da Panvel, pessoal, uma figura clássica, tem uma expressão que a gente fala que é by the book, que parecem aquelas compras pelo gráfico, que foi tirado de um livro de análise técnica, como foi o caso aqui nessa compra da Panvel, tinha uma clara linha de tendência de baixa aqui, que está desde julho nessa linha de tendência de baixa aqui na Panvel, as ações chegaram a cair em torno de 38%, ou seja, se a gente tiver uma recuperação lá para cima, a gente está falando de 70%, claro que isso não tem como a gente saber, mas no rompimento aqui é uma boa compra. Claro que a gente não tem a mínima ideia se a operação vai dar certo ou não, o gráfico não serve para isso, mas o gráfico serve para apontar a compra e os possíveis pontos de venda. A gente vai esperar que aqui se desenvolva uma tendência de alta, um canal de alta, uma linha de tendência de alta, por enquanto a gente não tem nada, então a gente vai monitorando, o pessoal da análise vai monitorando dia a dia o andamento da operação. Claro que se ela voltar a operar abaixo aqui, da linha de tendência de baixa, pode ser um bom ponto para estopar a operação mesmo com prejuízo, da mesma forma que tem um ponto bem importante aqui na casa dos R$20. Então o pessoal entendeu que tem um risco retorno interessante aqui, quem sabe tomar um stop de 8%, 9%, com a possibilidade da Panvel subir bastante nos próximos meses. Então é uma operação interessante nesse sentido. E aí a gente vai mostrando, como eu falo sempre, a gente não tem problema em falar perda, algumas operações vão dar perda, várias operações dão ganho, mas o intuito é mostrar na prática como funciona esse tipo de estratégia. Então as operações são mandadas dessa forma, no caso aqui foi uma operação do BTG Pactual, compra R$42,22, preço máximo de entrada, a gente sempre coloca um preço teto, lembrando que a operação vale sempre para o dia, nos dias posteriores se tiver interessante para entrar, nós avisaremos novamente. Então as operações de perda duram aí de 2 a 3 semanas na média, os stops médios ficam na casa de 5 a 10%, as operações de ganho duram de 3 a 6 meses e os ganhos médios na casa de 20 a 60%. A assertividade, pessoal, desde 2017 está em torno de 60% e nos últimos 12 meses em torno de 70%. Então o que significa uma assertividade de 70%? De cada 10 operações na média, 3 dão errado e 7 operações dão positivos. Normalmente as operações são passadas na parte da manhã, então tem o dia todo para colocar a ordem, pessoal, eu comento sempre tendo 5, 10 minutos de manhã para olhar o celular, 5, 10 minutos na parte da tarde consegue acompanhar as operações. E normalmente, pessoal, a forma que a gente recomenda que o cliente se organize é entrando de 8 a 10 papéis. A gente chega a ficar posicionado em 15 a 20, claro que não vão ser enviadas 20 operações de uma vez só, normalmente de maneira escalonada, até para mitigar o risco. E o que a gente recomenda é entrar de 8 a 10 operações. Ah, eu tenho 10 mil reais, quero entrar em 10 operações, tenho 100 mil, cada um vai ter o seu valor, quero entrar em 10 operações, tenho 100 mil, quero entrar em 10, divide por 10, vai dar 10 mil por operação, e à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando, lembrando que a gente encaminha pelo aplicativo, pelo painel, para quem estiver logado no computador, e também no Telegram. Aqui tem algumas operações que foram encerradas, aqui em setembro e agosto, só para vocês terem uma ideia, operação com 70% de ganho, 36%, 18%, 1%, 8% de perda, 4% de perda, assim por diante. Como eu falei, normalmente os ganhos ficam de 20% a 60%, mas tem a operação que pode dar mais, já tiveram algumas operações aí que a gente ganhou mais de 100%. Então é uma estratégia simples, pessoal, o gráfico aponta de maneira bem simplificada, entrada e saída, não é uma estratégia de muito giro, não é para quem quiser ficar comprando e vendendo a todo momento, não demanda muito tempo para acompanhar, simplesmente o nosso intuito é seguir a tendência do mercado, então se a ação ficar subindo um ano, a gente vai ficar um ano comprado, e é uma estratégia que pode gerar resultados sustentáveis, e até hoje nunca fechou nenhum ano negativo. Para quem opera a estratégia da forma que a gente recomenda, nunca fechou negativo, claro que a gente não pode dizer que nunca vai fechar negativo, mas até hoje isso nunca aconteceu, e como eu comentei, pessoal, essa estratégia faz parte do nosso produto Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de média e curto prazo, tem day trade, swing trade, tem as operações de longo prazo, para carteira mesmo, para quem gosta de buy and hold, carteira de dividendos internacionais, além da estratégia do rastreador de tendências. Vou deixar para vocês os nossos contatos, pessoal, quem quiser mandar um e-mail para a gente, deixar um áudio, uma mensagem no WhatsApp com as dúvidas, ou mesmo ligar para bater um papo, nós estamos 100% à disposição, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais.